Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana do canal Família Gonzaga em Portugal. Hoje eu vou trazer pra vocês aí um vídeo bem curtinho mesmo, só pra poder aí participar de uma maratona de preços de alimentos. Olha aqui ó, são 10 itens que eu vou apresentar pra vocês. Eu fui convidada pelo meu amigo aí Smart Viajante, ele é um youtuber dos Estados Unidos, pra participar e representar Portugal. Então, fiquei muito feliz por isso, vou rodar uma vinhetinha diferente que são dos canais que estão participando aí. Pra você que tem curiosidade de saber quanto que tá o preço dos alimentos pelo mundo, né? Brasil, Estados Unidos e Portugal. Vem comigo que eu vou mostrar os preços de Portugal. Vamos lá pessoal, é macarrão. Eu tenho aqui o espaguete da Barila, tá vendo? Pacote meio quilo. Esse macarrão me sai a 82 cêntimos o pacote. Agora o arroz. Esse aqui que eu tenho, que é o que eu mais gosto de um quilo, né? Aqui em Portugal é mais comum ser vendido assim, eu nunca vi pacotes maiores. É o agulha, mais usado por nós aí no Brasil. E esse pacote de arroz, ele me sai a 89 cêntimos. É a média de preço, tá? Às vezes você pega mais caro, às vezes tem sorte de pegar mais barato, né? Como qualquer lugar do mundo. Vamos agora para o feijão. O feijão que eu tenho aqui é o preto, tá? Ele é um pacote de meio quilo. E esse feijão hoje ele custa 95 cêntimos, tá? Vamos lá. Próximo item é o molho de tomate. Que aqui é esse que eu tenho, é a polpa, tá? Ele custa 89 cêntimos. E é esse vidro de 500 gramas que é o que eu tenho. Agora eu vou mostrar para vocês o açúcar mascavo, tá? Ele é um pacote de 1 quilo, viu? Da marca do mercado mesmo. Muito bom. A marca branca do mercado é muito boa também. E ele sai a 1,98. Saiu, né? Desculpa. Agora vamos para o café. Esse é o que eu gosto. A intensidade 11. E é da marca Cical. Ele custou para mim 2,09 euros. Tem 250 gramas, tá? Não é só isso que eu uso por mês. Eu uso quase que um desse por semana, tá? E agora vamos para a bolacha. A bolachinha que eu tenho aqui hoje é essa. Tostada. Ela parece muita bolacha Maria. O pacote vem com 4, mas já foi comido aí 2 pacotes. Esse pacote de bolacha sai por 1,99 euros. Vamos agora para os produtos de limpeza que foram elegidos aí para a gente passar o valor. Aqui é o sabão que eu uso para tomar banho. O pessoal aí vai colocar o sabonete, mas aqui é mais comum você comprar o gel de banho. Esse pote tem 700 ml e eu achei ele por 3,49, tá? É oferta, como eu disse. Esse a gente, às vezes, compra, acha mais caro, mas eu deixo para comprar só quando ele está na oferta. Aqui é o Fairy. Fairy, não sei como é que fala. Gente, eu sou muito ruim no inglês, vocês sabem disso. Me ajuda aí para como que pronuncio isso. Ele é o de 615 ml e saiu a 2,49. Esse detergente eu gosto dele porque ele dura muito. Ele é caro, mas ele dura bastante. Muito mais do que o mais barato do mercado. E por último aqui, esse potão pesado de lavar roupa, tá? É o sabão líquido. Também é muito comum aqui e eu costumo comprar ele pelo preço mesmo. Mais barato, custa 11,99 euros esse vidrão de 5 litros aqui. E ele dura aí uns 3 meses para mim. Pessoal, eu espero que tenha sido aí bom o vídeo. Para vocês terem uma noção de valores. Agora, dá uma olhada naqueles canais que apareceram na vinheta. Para vocês verem aí quanto que está custando as coisas lá no Brasil. Não está barato, eu sei que a coisa lá no Brasil está feia. E nos Estados Unidos, que saiu aí bem parecido com a minha compra, a questão em dólar. O euro hoje, 12 de junho, está valendo 6,19, tá? Mas a gente não pode fazer essa comparação. Porque não tem nada a ver, desculpa, comparar a questão dos alimentos, a conversão de euro e real. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu vou fixar aqui no canal, nos meus comentários, o link do dia que eu fiz essas compras. Foi um vídeo que eu subi essa semana, tá? Vou colocar também na biografia. Eu espero aí que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Comenta aí para a gente, tá? E muito obrigada. Até mais. E até mais.